O Elisa aproveitou o feriado para passear na pecuária com o filho. Feriado combina com pecuária? Combina. Tá gostando? Tô. A edição de número 55 da Exposição Agropecuária de Goiânia vai até domingo, dia 28. E até lá vai ser possível conferir vários shows, além de julgamentos, leilões e provas com animais de elite. Dentro do evento acontece a 13ª Exposição Internacional de Nelore. Há 55 anos nós realizamos a Exposição Agropecuária de Goiânia, coincidentemente com o aniversário da cidade de Goiânia. O rodeio KGB começa nesta quarta-feira e termina no sábado. A premiação é uma caminhonete para o peão que ficar em primeiro lugar e dinheiro, do segundo ao quinto lugar na classificação. O campeonato que passou por quatro estados, né? Passou pelo estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, para Tocantins. E finaliza na nossa terra natal. A festa promete animar os goianos. Além dos leilões, além do rodeio, as competições de três tambores, haverá shows. Também shows sertanejos, com duplas e uma área de alimentação completa.